Dinolingo 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 Marcha soldado, cabeça de papel Se não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pega o fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Se não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pega o fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Dinolingo Marcha soldado, cabeça de papel Se não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pega o fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Dinolingo Dinolingo